Eu estava na Sargenta O Lamassal de Pecados Lá eu quase me acabei, tanto, tanto que chorei Fui ferido e humilhado Mas o filho do homem veio pra me ajudar Curou minhas feridas, agora eu posso cantar Foi ele que pegou na minha mão quando o mundo me deixou Foi ele que abriu a porta quando a porta se fechou Foi ele que me tirou de um calabouço Foi ele que me levantou quando eu caí Foi ele que curou minhas feridas e cuidou de mim Por isso solto minha voz e hoje canto assim Foi Jesus, foi Jesus Que deu a sua vida, morreu por mim na cruz Foi Jesus, foi Jesus Que deu a sua vida, morreu por mim na cruz Hoje canto só pra ele Minha vida é só dele Em forma de gratidão Em forma de gratidão eu compus essa canção Pra exaltar o nome dele Porque quando eu precisei Quem chegou foi ele Foi ele que pegou na minha mão quando o mundo me deixou Foi ele que abriu a porta quando a porta se fechou Foi ele que me tirou de um calabouço Foi ele que me levantou quando eu caí Foi ele que curou minhas feridas e cuidou de mim Por isso solto minha voz e hoje canto assim Foi Jesus, foi Jesus Que deu a sua vida, morreu por mim na cruz Foi Jesus, foi Jesus Que deu a sua vida, morreu por mim na cruz E aí Que deu a sua vida, morreu por mim